O programa da comunidade já está de volta e a gente traz uma super dica pra você. Tá sem tempo de listar o que falta na sua casa ou de ir ao supermercado? Olha só, a Cestas Ótimas separou três cestas com produtos cuidadosamente selecionados pra facilitar a sua vida, é claro. Na Cesta Ouro você tem direito a 27 itens, com a Cesta Prata 17 itens e a Cesta Bronze, 14 itens dos melhores produtos do mercado. Escolha entre as nossas cestas personalizadas ou então monte conforme a sua necessidade. A entrega sai totalmente gratuita, que bacana hein gente, aqui em Manaus. Nós aceitamos pagamentos à vista, cartões de crédito, débito e alimentação. Pro interior temos conta Itaú e Bradesco pra transferência e nas compras com o Avancar você tem 5% de desconto. Ligue agora ou mande um WhatsApp para 98102-3893, 98400-0339 e 991880321. Cestas Ótimas, economia com qualidade. E olha gente, na próxima quinta-feira fica ligado porque a Cestas Ótimas está no Agora Premiado. A gente vai sortear aí uma super sexta pra você que não tem nada de básica não, viu? Tá ligado que é semana que vem. Agora a gente fala de lista de material escolar. Você pesquisa os valores dos materiais escolares antes de fazer a matrícula do seu filho em uma escola particular? Uma lei municipal obriga as escolas a disponibilizarem a lista 45 dias antes do início das matrículas. E olha, alguns itens são proibidos pelo PROCON. Eu e o repórter cinematográfico Daniel Mello fomos lá conferir. Quando começa o ano letivo, a lista de material escolar é sempre um tormento para os pais. Primeiro, é preciso organizar o orçamento, porque normalmente são muitos os itens pedidos pelas instituições de ensino. Pra tentar economizar, porque é bastante coisa, pesa mesmo. Você acha que vem muitos itens na lista? Vem muitos itens. Muitos mesmo. Não é fácil, né? Não, não é fácil, não mesmo. Uma lei municipal obriga as escolas particulares a disponibilizarem a lista de materiais escolares pelo menos 45 dias antes do início do processo de matrículas. E essa lista deve estar no site da instituição e também na secretaria da escola, pra que os pais possam observar-se, organizar financeiramente, pesquisar e, é claro, escolher o que cabe no orçamento. E por falar em orçamento, a crise tem feito muitos alunos migrarem de escolas particulares para públicas. Pra não perderem mais mercado, as instituições vêm tentando reduzir o percentual de reajuste das mensalidades. Não adianta a escola dar um reajuste acima do que o mercado que ela atende pode pagar, porque ela vai ter uma evasão muito grande. Então, há uma linha tênue aí. Então, tem que haver um consenso, um bom senso da instituição de ensino, pra que ela faça uma planilha adequada aos seus custos. Com a lista de material escolar em mãos, a Marisol se prepara com bastante antecedência para o ano letivo. Tem um filho na escola e o outro começa a estudar no ano que vem, o que aperta ainda mais o orçamento. Por isso, ela já fez uma verdadeira peregrinação. Percorreu várias escolas para pesquisar valores de matrícula, mensalidade e lista de materiais. E encontrou muitos itens que, por lei, não podem ser exigidos dos pais. Como copo descartável, aqueles pratos de papelão, papel higiênico, prato descartável mesmo. Eu disse, então, realmente foram coisas que a gente acabou verificando que não tinha cabimento ser pedido aquilo ali pela escola. Na lista de materiais escolares, os órgãos de defesa do consumidor não permitem que sejam exigidos itens como álcool, algodão, balões, pincéis para lousa, cartolina, escola, copos descartáveis, pendrives, cartões de mídia, entre outros. O Jânio, que é esposo da Marisol, teve que fazer sacrifícios para manter os dois filhos na escola particular. Uma das alternativas foi optar por uma escola bem em frente à casa deles, já avisando a economia com o transporte. A família também teve que cortar algumas despesas para garantir o ensino das crianças. Almoço fora, shopping, um lazer das crianças, a gente faz o lazer em casa mesmo. E é dessa forma que a gente tenta cortar algumas coisas só para manter a escola delas. Olha, agora a gente tem o quadro Candiru com o Gabriel Araújo, que nessa sexta-feira vai falar sobre aquela problemática dos estacionamentos lá no centro de Manaus. Pessoal que vai comprar material escolar no centro, né? Aquela dificuldade para estacionar, as planelinhas cobram, às vezes cobram caro, é complicado. E aí o Gabriel conta para a gente como é que está essa situação por lá. Vamos ver? Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os problemas de estacionamento no centro e a questão dos planelinhas. Vem comigo! Um dos problemas de quem possui veículo e pretende fazer compras no centro de Manaus chama-se estacionamento. Os preços praticados são absurdos. Em meio a isso surge talvez uma possibilidade. Deixar o carro nas mãos dos planelinhas, pagando menos no estacionamento normal. Então, vamos escutar as duas versões, a dos planelinhas e a dos condutores e tentar descobrir qual é de fato a situação no centro de Manaus. Como foi que tu fizeste para estacionar? Toda vez você tem que procurar, mas eu procuro alguém que eu já estou acostumado a vir no centro e sempre vejo planelinha. Se você der alguma bobeira, às vezes você pede alguma coisa no interior de carro. Então é mais fácil você procurar alguém que você já conhece, sempre está andando, no dia a dia um planelinha, que você sabe que é ali, todo dia ele está ali. O que é que tu acha da situação do estacionamento no centro de Manaus hoje? Muito complicado. Quem vem para cá para o centro para efetuar a sua compra, não consegue ter tranquilidade para estacionar. E você é a favor dos planelinhas? Eu sou. Porque é melhor com eles do que sem eles. Infelizmente, é bem melhor. E a pergunta é a seguinte, o que é que tu está achando sobre a situação vaga de estacionamento no centro? Ó, é complicado porque logo quando eu cheguei aqui, eu dei umas três voltas para poder estacionar meu carro. E quando a gente estaciona ainda, aí tem a situação dos planelinhas, né? Que por uma parte, às vezes, é bom que repara o carro, mas por outra, às vezes, quando a gente não tem um trocado, a gente sai, às vezes, pode até arriscar o nosso carro. Aí é difícil, né? Estou aqui com a Jaqueline, também condutora. Jaqueline, o que tu acha sobre o problema de vaga no centro? Eu acho que o problema é muito grave, porque nós nunca encontramos vagas disponíveis. Aí nós acabamos tendo que ir para os estacionamentos privativos, onde se torna muito caro. Tu acha que não está compensando vir comprar no centro, é melhor ir no shopping? Algumas vezes sim, outras não, por causa dos preços também. E tu é a favor da prática dos planelinhas? Sim, porque aí é uma ajuda a mais, né? Assim, para repararem, porque também a violência e o crime, né? E os rapazes que acabam querendo quebrar o vidro, abrir o carro, então é melhor que a gente pague para alguém reparar. E também é mais barato pagar para o planelinha reparar do que no estacionamento privativo. É, meu amigo, parece que a situação de estacionamento no centro de Manaus é complicada. Se você vacilar, você dança. Eu estou aqui com o Wilson Mar, ele é guardador de veículos, mais conhecido como flanelinha. Então, Wilson, me explica uma coisa, como é que funciona essa tua atividade aqui? Nós começamos às 7 da manhã, terminamos às 7 da noite, guardando veículos, trabalhando aqui, pega sol e chuva. Às vezes o pessoal paga, às vezes não dá nada, às vezes dá um obrigado, tá bom demais, ninguém cobra. Muitas pessoas fazem lá para cima, porque risco o carro da pessoa, fura o pneu da pessoa, ainda sobra para nós aqui embaixo. Existe uma diferença entre vocês e alguém? Existe algum tipo de organização, associação? Existe. Nós somos organizados, tem pessoal que não usa essa camisa. Só nós que somos organizados que temos essa camisa amarela. Como é que o público pode distinguir quem é da associação e quem não é? Só vendo quem tem a camisa, através da camisa e do crachá que nós temos. E para que serve hoje a associação de vocês? Para ajudar o pessoal que tem carro aqui, que às vezes não tem, eles deixam o carro com nós, deixam a chave na estaciona. Daí depois vem mandar lavar aqui com nós, nós entrega a chave direitinho, ninguém sobe, sumiu nada, até por enquanto nada, todo organizado. Como é que funciona a questão da distribuição das vagas, do espaço aqui no centro? Como é que funciona isso? Qualquer um pode chegar e virar a flanelinha aqui? Não, qualquer um pode chegar não, porque já tem um pessoal antigo aqui, que trabalha aqui há muito tempo. E tem pessoal que é dividido, trabalha um dia um pessoal, um grupo, outro dia outro grupo, é assim vai. Então meu amigo, eu estou tentando aqui virar a flanelinha, eu preciso fazer um investimento, quanto é que está essa flanelinha aí? Está 5 por 10. E para a flanelinha tem desconto? Não dá não, meu irmão. Meu irmão, é o seguinte, eu estou com uns problemas de dinheiro e eu queria dar uma trabalhada aqui no centro, entendeu, com a flanelinha. Separa uma vaga dessa aí para mim. Não dá não, porque já está tudo, já está tudo. Já caiu o dono. Já tem dono. Meu irmão, eu tenho 15 filhos, bicho, eu preciso sustentar minha família. Mas aí, aí eu tenho 20 filhos. Também para criar. Mas quebra essa castanha para mim essa vez só, mano. Vou quebrar, vou te ensinar como é que bote um carro, como é que lava um carro, eu vou te estagiar agora. Desafio lançado, vem comigo na flanelinha por um dia. Meu nome é Gabriel Araújo, estou aqui como flanelinha no centro. O serviço aqui é especializado, a gente abre a porta, entendeu, ajuda a descer. Está comigo, quer que dê uma lavada? Não, 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 não. E aí, o que você achou do meu serviço aí? Foi péssimo, tem que melhorar muito, tem que saber chamar o carro. Você não está sabendo nem botar o carro na vaga direito, tem que aprender, mas eu vou ensinar. Há quem concorde e discorde sobre a atividade dos flanelinhas, mas todos concordam que vaga no centro está difícil. Estacionamento aqui está muito caro. Valeu, Gabriel, que bacana. Olha, o Gabriel já querendo aí pegar um bico de flanelinha na besta, não, né? É isso aí, Gabriel. Agora eu não quero falar de coisa chata, não, porque estacionar no centro é chato. Eu vou falar de coisa gostosa. E quando a gente fala em coisa gostosa, a gente fala de quê? Cia Brigadeiria, vem comigo, que o Lucas já está aqui para falar um pouco mais desses doces maravilhosos da Cia, o melhor de Manaus, né, Lucas? Com certeza, Mariana. Para você que quer surpreender o seu convidado naquela festinha, casamento, aniversário, qualquer que for a celebração, peça ao centro Cia Brigadeiria. Seus convidados vão amar e você vai pedir de novo, com certeza, pessoal. Nossos centros começam a partir de R$50, nós temos mais de 17 sabores para você, entre eles, banana, café, castanha, leite ninho, são sabores exclusivos que só a Cia tem, você nunca provou. Agora, não só o pessoal que vai fazer festa, né? Às vezes a gente está em casa, reúne uns amigos, só ali para uma reunião informal, pessoal dos lojistas, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Pessoal do trabalho, pessoal lojista, pessoal que vai fazer um chá da tarde para a família, peça já o bolo, mais as caixinhas presentes. A gente, pessoal, vai adorar, com certeza. É sabor, confiança e preço garantido para você. Olha, eu adoro entrar numa loja para comprar e receber um brigadeiro da Cia Brigadeiria. É a melhor forma. A gente se sente especial, né? Com certeza. Os telefones estão na tela. É verdade. E a gente vai... Para você que quer ligar para concorrer a essas quatro caixas presentes, você vai ligar no 3307-3950. Para você que deseja fazer uma encomenda, você vai ligar no 99344-9227. Não liga agora, manda o WhatsApp, que eu estou aqui no programa e mais tarde eu já te respondo, tá bom? E a gente está aqui ao vivo. Qual é o sabor que mais sai? Só por curiosidade. Os sabores que mais saem são o tradicional, leite ninho, coco e limão. O leite ninho está na moda, né? Leite ninho está na moda. Limão é diferente, hein? Brigadeiro de limão. Eu trouxe umas semanas atrás o de caipirinha. Opa! É, caipirinha. Dá para ficar embriagado não, né, Lucas? Não, tem um pouquinho de teó alcoólico, mas é muito gostoso, viu, pessoal? São vários sabores para você. Entra lá no Insta da Cia para conhecer melhor e aproveita e participa da outra promoção também. Segue o Insta da Cia, segue o Insta do programa Agora e a gente vai sortear um bolo vulcão para os nossos seguidores. Que bacana. Até o fim do programa eu vou ligar para você ao vivo aqui do Agora e você não vai dizer alô. Vai dizer alô, Ricardinho? Vai dizer alô? Claro que não. Quando eu te ligar você vai atender e já vai dizer se a brigadeirinha difícil é comer só um. É difícil mesmo, meu povo. Daqui a pouco eu volto com a Cia Brigadeirinha e com o Lucas aqui ao vivo no programa Agora. Olha, gente, agora a gente vai para o Avancar porque durante toda a semana o programa Agora fez uma super promoção aqui do Avancar. Nossos vencedores já estão aqui com a gente no estúdio ao vivo. A gente sorteou um DVD, um ventilador que está aqui, DVD, ventilador nesse calorão, coisa boa ganhar um ventilador, né? Ah, tem mais sorteio. Meu diretor está dizendo aqui, aqui do lado direito. Gente, a gente vai sortear hoje, a gente vai sortear uma cama boxe. Não é isso? Eu vou ligar para você e você, eu vou ligar agora, hein? Preste atenção. Está aí na cozinha? Corre para a sala, mana. Corre para a sala. É que eu vou ligar agora. Não diga alô. Diga com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Alô? Alô? Com a Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Agora sim essa cama boxe saiu. Palmas, foi para onde, diretor? Com quem eu estou falando? Eu sou a Marta, da União da Vitória. Marta, da União da Vitória. Marta, tu está ligadinha com a gente, né? Ontem a gente tentou sortear... Eu ligada todo dia. Que bacana, ontem a gente tentou sortear essa cama boxe aí. E aí, você tem o cartão Avancar já, Marta? É do meu esposo. Ah, o seu esposo tem o cartão Avancar. Onde é que ele trabalha? 28 de agosto. 28 de agosto. Eita, que 28 de agosto está em festa, né? Boa, mora a Deus. Olha só, fala para ele que vocês podem vir aqui com a gente buscar na segunda-feira a cama boxe. Vão dormir bem, hein, Marta? Boa, mora a Deus. Graças a Deus, eu vou sair do chão. Oh, que coisa boa ganhar essa cama boxe aí. Promoção do Avancar com a APA Móveis. Que bacana, olha, na segunda-feira a gente vai te esperar aqui para você levar essa super cama boxe aí para a sua casa. E olha, não foi só a Marta que ganhou, não, viu, gente? Marta, um beijo para você, um beijo para a sua família, um beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada pela confiança. Tá certo, obrigada pela confiança no Avancar e na APA Móveis. E olha, não foi só ela que ganhou, não. Eu tenho os vencedores aqui do meu lado. Débora. Débora. Né, o seu esposo que ganhou, né, Débora? Os esposos estão com sorte, né? Estão mesmo. Fala aqui no microfone para a gente ouvir. Tá ligado aí? Deixa eu ver aqui, tá ligado. Pode falar, Débora. Como é que foi aí? Eu estava em casa, sozinha, assistindo o programa e apareceu a promoção do Avancar e eu tentei e consegui. Correu, ligou? Corri, liguei e consegui o DVD. E agora ganhou um DVD. Olha, tem caroquê também. Que bacana. Está aqui a gente entrega para você ao vivo. Débora, muito obrigada pela confiança no programa, pela confiança no Avancar. Obrigada a vocês. Tá bom? Muito obrigada. Vamos para o outro vencedor? Aqui? Fica aqui. Fica aqui, fica aqui para você aparecer aí, pessoal de casa. Como é seu nome? Goiamarque. Goiamarque, é isso? Goiamarque. Goiamarque. Ah, tá. Ganhou um ventilador. Ô, coisa boa, ganhou um ventilador nesse calor de Manaus. Diz para mim. Está valendo, está valendo. Sou muito agradecida ao programa e que eu assisto todos os dias. Ah, você é policial militar? Sou sim. Tá certo. Como é que foi aí para participar da promoção do Avancar com a Pamoros? Também foi da mesma forma que a minha amiga aqui. Eu estava assistindo em casa com a minha família, com a minha esposa, meus filhos. E eu liguei, aí consegui ser contemplado, sorteado. E me ligaram, né? E eu falei aí a frase que a moça acabou de falar aí também, que ganhou a Camarbox. E fui felizada em ganhar o ventilador. Estava ligadinho no programa, né? Com certeza. Está feliz? Estou feliz, sim. Vai aproveitar muito nesse calorão de Manaus, né? Está valendo a pena, sim. Que bacana. Muito obrigada, gente, pela confiança no nosso programa, pela confiança no Avancar. Espero que vocês consigam aí usufruir bastante. Semana que vem vai ter mais prêmios aqui no programa agora. Você que está aí em casa, que tem o cartão Avancar, participa com a gente. Tem mais ventilador, tem mais DVD, tem muita coisa boa para você. Porque o Avancar e a APA Móveis estão sempre aí presenteando os nossos telespectadores. Tem cama boxe também, hein? Fica ligadinho aí. O cupom aqui que a Luana está segurando, ó, mostra como é que é a cama boxe. Cama espaçosa, né? Deve ser muito confortável, né, Luana? A Marta conseguiu ganhar hoje, mas semana que vem tem mais para os nossos telespectadores, Luana? Sim, tem. Muito mais prêmios. Pessoal, pode ligar e concorrer? Pode. Que ganha na hora, né? Sim, na hora. Só ligar para o programa e falar a frase, com o Avancar é mais fácil comprar. Tá certo, obrigada, Luana. Olha, Antônia, Antônia está aqui com a gente também, né, Antônia? Pessoal que liga aqui não tem erro, não. Ligou, ganhou. Ligou, ganhou. Bora participar, vamos ligar. Liga aqui para o programa dizendo a frase, com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar. Não esqueçam. Com o Avancar na APA Móveis é mais fácil comprar e ganha prêmios e eu estou aqui com os vencedores do Avancar APA Móveis ao vivo no programa agora. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta. Tchau, tchau.